Abreu termina mais fresco no Rio Grande do Sul, a frente fria não provocou chuva, mas fez a temperatura cair. Boa noite, Lidiane. Vai ficar mais friozinho também no sudeste? Vai sim, Janine. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Amanhã a frente fria passa pelo sudeste, bem afastada no oceano. Deixa o mar agitado, traz frio e pode chover no litoral paulista. As ondas podem chegar a dois metros e meio entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Pode chover entre o Oeste Gaúcho e o litoral de São Paulo. Tempo firme do norte do Paraná até o interior do Nordeste. A umidade do ar fica abaixo de 27% na região central do Brasil. Em todo o litoral do Nordeste chove com risco de deslizamentos. No norte, pancadas em quase todos os estados. No Tocantins, o tempo segue firme. Máxima de 24 graus amanhã em Porto Alegre. Faz 36 em Cuiabá. 27 em Brasília. 32 em Rio Branco e também em Manaus. E 29 em São Luís e Salvador. Em São Paulo, máxima de 26 amanhã. E eu já adianto que no fim de semana, vem aí chuva e frio. Mas eu volto amanhã com mais detalhes, Janine. Ah, mas a suminha vai bem, né? Vai. Obrigada, Lidiane. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã.